Nossa, isso! Nossa, onde que eu estou aqui? Que que é isso? Nossa! Ai, eu preciso sair daqui! Oi, oi! Nossa! Tinha uma carcaça aqui! Eu acho... De que era aquela carcaça? Não! Opa! O que que tá se mexendo aqui dentro? Opa! Nossa! Mamãe, você vai pra onde? Nossa! Eu tenho um irmãozinho gêmeos! Olha! Nascemos do mesmo ovo! Nossa, cara, que legal! Mamãe! Oi, irmãozinho! Oi, tudo bem? Tudo! Olha! Eu tenho um irmão gêmeos, cara! Ele nasceu junto comigo! Mamãe! Cadê o meu papai? Cadê o meu papai? Papai, não vai me dizer que aquela carcaça que estava aqui era dele? Sim! Era dele, sim! Uma grande criatura veio aqui, tentou nos atacar para lhe proteger! Você e seu irmão, na verdade, não sabia que era dois, né? Arriscou a sua própria vida para salvá-lo! Mas eu consegui derrotar a criatura ainda! Nossa, mamãe! Então quer dizer que eu e meu irmãozinho não temos papai? Ah, não! Eu pensei... Não, cara, quem vai nos ensinar a caçar agora? Quem vai, mamãe? Eu vou! Pode ficar despreocupado! Que eu vou ensinar tudo o que seu pai me ensinou! Mesmo ele sendo meu marido, ele me ensinou muita coisa! Tá bom, mamãe! Vamos! Vamos sair daqui, pois eu estou com muita fome e o meu irmãozinho também está! Acabamos de nascer e precisamos comer algo para podermos ficar bem forte e crescer bem forte também para se proteger, né? Porque aqui no deserto, pelo que a senhora falou, é bem perigoso! Eu estava dentro daquele ovo, mas estava escutando tudo! Eu só vi muito barulho e vi meu papai conversando comigo! Nossa, que pena que ele não vai estar aqui para conversar comigo mais agora! Vamos! Olha, mamãe! Vamos comer uma criatura daquela? Eu não consigo matar ainda, mas eu acho que a senhora consegue! Venha! Vem, irmãozinho! Nossa, cara, meu irmãozinho! Ele é muito bonitinho também, só que a nossa coloração é diferente, mas somos muito iguais! Somos gêmeos, com certeza somos, não tenho dúvida disso! Mas acho que é porque puxamos a nossa mãe! Olha a cor da nossa mãe! Tá vendo, irmãozinho? Por isso, venha! Vamos! Vamos pegar aquela criatura ali e vamos comer, pois eu já estou morrendo de fome! Minha barriga chega e está roncando! Eu não vou conseguir matá-lo, mamãe, mas a senhora deve conseguir! Olha, está cheio de criaturas aqui! Nossa! Que criatura é aquela, mamãe? Que isso? Nossa! Não! Não! Ele está pegando a mamãe no bastão! Não! Largue ela! Largue a mamãe! Largue ela! Isso! Nossa! Nossa, está cheio de essas criaturas por aqui! Cuidado, mamãe! Cuidado! Nossa! Mamãe conseguiu! Nossa, tem humanos! Metade humanos, metade de cavalos aqui! Olha para isso! Nossa! Descendo em paz! Isso! Boa, mamãe! Você conseguiu! Mas essa carne de humano não é boa! Vamos comer outras... Precisamos comer outras criaturas! Vem, irmãozinho! Vamos! É melhor a gente comer! Vamos ver se a gente já achou outra criatura! Aquela que a gente ficou ouvindo instante! Ela só... Eu acho que aquela... Ah! Esses humanos mataram ele! Com certeza! Nossa! Olha o tamanho daquele bizouro ali na frente! Um maribundo gigante, cara! Nossa! Ele é bem... Aquele ali eu não conheço ainda não! Vamos, irmão! Vamos! Vamos! Me siga! Venha! Eu vou liderando! Já que... Meu papai morreu! Eu sou macho agora! Apesar que meu irmão também é! Mas... Eu nasci primeiro! Então eu sou primogênito! Eu saí primeiro do ovo! Olha, mamãe! Tem mais criaturas ali na frente! Mas é melhor a gente não arriscar! Porque... Nosso irmãozinho, eu e meu irmãozinho somos bem fracos! Opa! Que criatura... Opa! O que é isso? Nossa! Cuidado, mamãe! Cuidado! Mate ele! Nossa! Ai! Nossa! Ele me acertou uma mordida ainda! Que criatura é essa? Olha o tamanho disso! Ele é muito grande e forte! Eu acho que esse é o... Concavenator! Hum, mamãe! Agora sim! Pode comer, irmãozinho! Olha! Ele é tão grande! Olha! Eu acabo na boca dele, cara! Vamos comer essa carcaça! Pois eu preciso me alimentar! Hum, aí sim! Agora sim! Vamos, mamãe! Eu estou de barriga cheia! Não tão cheia, né? Porque... Porque estamos crescendo e precisamos comer mais! Olha aquelas aves ali! Opa! Mamãe! 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 Sai! Largue a mamãe! Largue ela! Vamos! Deixe ela em paz! Isso! Boa! Ai! 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 Não! Não! Olha o tamanho dessa ave, cara! Socorro! Vai, irmãozinho! Ajude! Ajude nossa mamãe! Ai! Nossa! Você está me dando muito dano! Socorro! Mamãe! Cadê você? Mamãe! Me ajude! Mamãe! Não! Não me deixe! Mamãe! Cadê ela? Não! Eu estou muito ensanguentado! Ai! Não! Cadê minha mamãe, cara? Mamãe, me ajude! Ajude seus filhotinhos aqui! Não! Isso! Ai! 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 Meu Deus do céu! Cadê nossa mamãe, irmãozinho? Cadê ela? Eu estou muito ensanguentado! Eu vou morrer! Não! Ai! 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 Meu Deus do céu! Mamãe! Cadê você? Cadê nossa mamãe? Não! Ai! Vai! Vai, irmãozinho! Ataque ele! A gente consegue! Vamos! Isso! Vai! Ai! Meu Deus do céu, cara! Oi! Nós vamos conseguir! Vamos! Isso! Oi! Ai! Nossa! Que criatura está cuspindo fogo aqui! Ai! Meu! Nossa! Eu levei uma flechada na cabeça, cara! Está atravessando o meu crânio! Opa! Essa mulher aqui que está atacando a gente! Ai! Socorro! Eu estou com uma flechada no crânio, cara! Ai! Desvie! Nossa! Que tem que pegar! Ai! Ai! Desvie, irmãozinho! Cuidado! Eu sou muito ensanguentado! Eu não vou resistir desse jeito! Eu vou acabar morrendo! Não! Vai! Toma que essa mulher acerte nesse bicho, velho! Ai! Não! Vamos! Vamos! Oi! Meu Deus do céu, cara! Nossa! Estão cheios aqui! Essas mulheres estão tacando flechada de fogo! Vai pra cima delas! Toma aqui, ó! Essas criaturas horrendas! Isso! Nossa! Aquela é metade mulher, metade cavalo! Essa está atacando flecha de fogo! Vamos, irmão! Corra, corra! Vem, me siga, me siga! Ai, 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 irmãozinho! Vem me seguindo! Ela está vindo! Meu Deus do céu! Agora! Irmãozinho! Cadê a nossa mamãe? Ai, não! Cuidado! Cadê a nossa mamãe? Não! Eu não estou acreditando que nós... Ai, cuidado, flechada! Eu não estou acreditando que a nossa mamãe morreu! Ai, nossa! Olha pra isso! Cuidado, irmão! Corre, corre, corre! Está atacando flechada na gente! Essas criaturas foram capazes de matar a nossa mamãe! Ai, não! Não estou acreditando nisso! Aquelas criaturas matou a nossa mamãe, cara! Agora quem vai nos proteger, irmão? Ai, corre! Ela corre bem rápido também, apesar que ela é metade cavalo, né? Então... Olha! Cuidado! Tem lobos aqui na frente! E agora? Ai, meu Deus do céu! Eu não sei pra onde que eu vou! Não sei se eu... Nossa, está atacando... Vai, passa pelos lobos! Calma, lobinho! Calma, lobinho! Eu não vou lhe atacar! Ai, corre! Desvie! Desvie das flechadas! Desvie! Nossa! Tem uma lagartixa de fogo ali embaixo! Meu Deus do céu! O cara está muito complicado aqui agora! Você é minha mamãe pra me proteger! Está muito difícil! Vamos! Olha o lobo está atacando... As mulheres estão atacando flechadas! Isso, irmão! Aproveite! E vamos dar no pé daqui! Nossa! Olha pra essa lagartixa de fogo, cara! Nossa, ela é muito bonita! Vamos, irmão! Vamos passar por aqui o mais rápido possível! Não podemos dar vacilo! Vamos! Opa! Um maribundo ali grandão! Meu Deus do céu! Viver de filhote aqui! Não é nada fácil, cara! É muito complicado! Apesar que já perdemos a nossa mamãe, o nosso papai, agora somos irmãozinhos abandonados, solitários! Não temos ninguém pra nos proteger! O que que vamos fazer agora? Eu estou muito triste! Cuidado, irmão! Temos que prestar atenção, pois logo, logo vai anoitecer e estamos sozinhos! Não podemos ficar aqui no meio dessas criaturas horrendas! Essas criaturas são muito fortes e podem acabar conosco rapidamente! Vamos lá! Vamos procurar um lugar bem alto, um lugar recanteado, uma caverna, não sei! Pra podermos nos esconder! Só assim a gente vai conseguir sobreviver! Vamos lá! É, irmãozinho, eu falei! Está anoitecendo! E o que iremos fazer agora? Está ficando muito! Já está muito tarde! Logo, logo, o céu vai ficar totalmente escuro! E pra dois ultarraptores, não é nada seguro! Vamos, irmão! Precisamos achar um lugar seguro! Vamos, vamos ficar em algum lugar alto, recanteado, não sei! O sol já está bem, está bem se pondo, bem baixo, já está bastante escuro! Opa! Nossa! Aquelas aves ali, ó, coloridas, não! Não podemos brincar com ela, pois foi ela que matou a nossa mamãe! Vamos procurar um lugar e ficarmos até o dia clarear! Vamos, irmão! Eu acho que vamos ficar nesse cantinho aqui! Estamos sozinhos! Será esse o nosso fim essa noite? Se conseguimos sobreviver, será uma grande vitória pra gente! Ai, acordei! Nossa! Está amanhecendo! Está um pouco escuro! Irmão? Irmãozinho! Não! Cadê o meu irmão? Irmãozinho, cadê você, cara? Nossa! Será que alguma criatura o pegou? Não! Não, 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 não! Irmão! Para onde que você foi? Irmãozinho! Não me dê um susto desse, cara! Por favor! Não me deixe sozinho! Irmão! Cadê você? Nossa! Estou aqui! Oi! Ouvi a voz dele! Irmão, cadê você? Cadê ele? Aqui! Nossa, irmão! Não me dê um susto desse, por favor! Me desculpe! Foi porque eu estava comendo uma criaturazinha que eu vi ali! Acordei primeiro que você e não quis me acordar, pois você está muito cansado! É, irmão, realmente estou muito cansado, mas por favor, não me dá um susto desse novamente! Eu só te peço isso! Vamos lá! Vamos continuar aqui! Vamos procurar... Temos que continuar procurando um lugar seguro! Ou um bando de ultra-raptores, eu não sei! Ou algo do tipo! Vamos lá! Vamos continuar essa jornada! Vamos, irmão! Vamos lá! Opa! O que é aquilo ali na frente, irmão? Você está vendo? Parece ser... Ultra-raptores! Mas será? Nossa! Tem um bando de ultra-raptores aqui! Opa! Eles estão caçando! Oi! Eita! Eles estão sendo atacados! Nossa! Cuidado, irmão! Cuidado! Vamos esperar ele acabar com essa criatura, para depois nos aproximarmos! Oi! Tudo bem? Oi! É porque eu e meu irmãozinho acabamos perdendo a nossa mamãe! Você pode deixar a gente ficar com vocês, porque vocês são um bando de ultra-raptores! E eu e meu irmãozinho somos apenas filhotes! Você terá que falar com o Alpha da Drill! Ele saiu para fazer uma caçada tem alguns dias, mas está próximo de voltar! Fique por aqui! E assim que ele voltar, ele vai lhe dizer se vocês podem ficar, sim ou não! Ok! Então muito obrigado! Vou ficar por aqui esperando um pouco afastado com meus irmãos! E assim que ele chegar, você pede para ele me dar a resposta, ok? Pronto! Pode ficar conosco, que nada de mal vai lhes acontecer! E se ele deixar você entrar para a tribo, para o bando, vai ser melhor ainda! Ok! Muito obrigado, seu ultra-raptor! Então, família, vocês acham que esse Alpha da tribo vai deixar os bebezinhos ficarem com eles? Será que sim? Sim, sim! Vou deixar a meta aí de mil likes para a parte 2, ok? Então, galerinha, clica no botãozinho e inscreva-se aí! Ativa o sininho, galera! Por favor, se você já é inscrito, clica no botãozinho, no sininho aí e ativa! Se você não é inscrito, me ajuda a bater a meta aí dos 60 mil inscritos, ok? Então, falou! Até as próximas e deixe muitos comentários se você quer a continuação! Fui!